E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa, modéstia à parte, a melhor componente desse nosso projeto, a nossa aula maravilhosa. Chegamos na nossa vigésima terceira aula. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, tenho cabelos cacheados, pintados de vermelho, uso óculos, estou aqui com a camiseta do projeto nos estúdios da TVE para falar um pouquinho, então, com vocês sobre o nosso assunto da aula de hoje. Antes, quero lembrá-los que aqui no cantinho vocês têm o meu Instagram, vocês têm o meu e-mail educar, então, que vocês marquem aí nos stories, postem, assistindo as aulas, compartilhem com a gente, chamem no direct. Vamos conversar aí um pouquinho, vamos dialogar sobre esse projeto bacana. A nossa vigésima terceira aula tem como título, isso não faz o menor sentido. E vocês devem estar se perguntando, o que é isso? O que essa mulher vai falar hoje? E vocês já vão entender um pouquinho sobre o porquê desse nome diferente aí, o que não faz o menor sentido. E eu começo aí, como sempre, questionando vocês, fazendo, botando aquela pulguinha aí na cabeça de vocês, pensando no seguinte, você já passou pela situação de ler um texto e ele parecer sem sentido? Por que isso acontece? Então, hoje aqui na nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece para que a gente leia um texto e ele pareça sem sentido, sem conexão, sem relação. Parece que a gente tem um monte de ideia solta. E é sobre isso que a gente vai falar. Para isso, a gente vai falar sobre uma coisa que a gente chama de progressão temática. A gente começa falando sobre progressão temática. E a partir da progressão temática, por isso eu trouxe ali a ideia da escadinha. A partir da progressão temática, que é algo que a gente constrói, assim como subir uma escada, a gente vai entender os aspectos para que um texto seja todo encaixadinho e faça sentido aí para o nosso interlocutor. Então, a gente vai construir essa ideia de como a gente faz para que um texto progrida de maneira a se tornar um texto lógico. O que é progressão temática? A progressão temática é extremamente importante na hora de redigir uma redação, pois é por meio dela que o texto fica claro e bem conectado. Ele torna-se coeso e coerente. Atenção a essas duas palavras. Coeso e coerente. A gente vai falar muito delas daqui para frente. A progressão temática vai ser uma forma de apresentar novas informações ao longo de cada parágrafo, não se prendendo apenas a uma ideia. Então, o princípio básico da progressão temática é que a gente possa ir acrescentando novas informações para que o texto não fique preso numa ideia só, que não se torne redundante, nem simplista. Que ele possa trazer informações bastante, que a gente possa ter um arcabouço grande de informações. É como se a gente estivesse entrando em um labirinto. Então, olha aí a ideia do labirinto. Por quê? A gente tem um início do texto. Aqui, eu botei aqui a pessoa representando essa pessoa que está começando a escrever um texto. E chegando aqui, ele tem várias possibilidades. Então, a progressão temática vai estudar exatamente essas possibilidades da gente ir para um lado, ir para o outro e carregar, então, essas nossas ideias ao longo do nosso texto. Para isso, a gente traz um aspecto que a gente chama de textualidade. O que é a textualidade? Ela é o conjunto de características que fazem com que o texto seja um texto. e não apenas uma sequência de frases. São as relações existentes entre as palavras, as frases e as ideias. Não sendo o texto apenas um aglomerado de palavras. E daí, aqui, de novo, eu trago uma imagem como ilustração. A ideia de se montar um quebra-cabeça. Então, quando a gente fala em textualidade, é como se cada ideia, cada palavra, cada frase fosse uma dessas peças desse quebra-cabeça. E, através da textualidade, a gente vai montar esse quebra-cabeça. A gente vai juntar essas ideias que antes eram tão diferentes, tão desconexas, de modo a que elas formem uma figura coerente e coesa. O que são fatores de textualidade? O que a gente pode usar para que a textualidade funcione? A coerência, a coesão, a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade. Aqui, a gente vai falar mais especificamente sobre coerência e coesão. E, mais adiante, eu vou também falar um pouquinho para vocês sobre intertextualidade. Desses aspectos, são aqueles que a gente vai, inicialmente, pegar mais pesado com vocês. Começando, então, com essa duplinha maravilhosa de coesão e coerência. Aqui, a gente tem uma duplinha que funciona muito bem junta. A gente começa falando sobre coesão. A coesão textual é um dos meios de garantir a unidade semântica e a organização de um texto. Unidade semântica. O que é isso? Uma relação única com relação aos significados. E ela está relacionada com o processo de ligação entre os componentes textuais. Ou seja, como eles se encaixam entre si. E ela faz parte, então, de uma articulação gramatical que vai existir, então, entre as palavras. Então, aqui é um conceito básico, inicial, de coesão textual. Para vocês entenderem por onde a gente está caminhando. Um dos primeiros livros que vai tratar sobre o tema da coesão textual, aqui no Brasil, provavelmente foi a coesão textual da Ingedori Kaur, publicado lá em 1996. Nesse livro, o conceito de coesão é apresentado pela autora, que vai apresentar os principais mecanismos coesivos, dentre os quais ela vai destacar a coesão referencial e também a sequenciação, ou o que a gente pode chamar de coesão sequencial. E é sobre esses dois aspectos, coesão referencial e coesão sequencial, que a gente vai falar melhor hoje. Começando aí pela nossa coesão referencial. Ela é responsável por criar um sistema de relações entre as palavras e expressões, dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se referem. O termo que indica a entidade ou situação a que o falante menciona é chamado de referente. Olhe um exemplo ali embaixo. Pedro Henrique gritou. Ele fica apavorado quando fica sozinho, apesar de ser um menino calmo e inteligente. A gente tem aqui um referente, que é Pedro Henrique. E as palavras ele e menino são estratégias de referenciar este nome que já foi dito. Então, ali a gente tem um primeiro indício do que é essa nossa coesão referencial. É como se a gente tivesse pontos no texto. Vários pontos ali dentro do texto. E esses pontos, se tivessem isolados, não fazem o menor sentido. Daí a gente liga lá com o título da nossa aula. Sozinhos esses pontos não têm sentido. Mas quando a gente faz o processo de coesão referencial e liga estes pontos, a gente enxerga aqui, no caso, uma imagem mais clara. E no caso de um texto, a gente consegue enxergar o sentido, o significado e a ideia proposta no nosso texto também de maneira mais clara. Na coesão referencial, os termos conectivos e coesivos anunciam ou retomam as frases, as sequências e as palavras que vão indicar conceitos e fatos. Isso pode acontecer através da anáfora ou da catáfora. São dois termos técnicos para a nossa coesão referencial. A anáfora faz referência a uma informação que já foi mencionada ali no nosso texto. Já a catáfora vai antecipar um componente textual. A anáfora fala de algo que já foi dito e a catáfora antecipa algo que vai ser dito depois. Eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de exemplos. Nos meus resumos de estudo, eu faço muita marcação. E isso aqui me ajudou a lembrar muito mais fácil o que é uma e o que é outra. A anáfora volta para trás, aquilo que já foi dito. E a catáfora vai lá para frente do nosso texto. Então, a anáfora com essa setinha para trás, apontando aquilo que já foi falado. E a catáfora com a setinha para frente, apontando aquilo que vai ser mencionado ainda. Eu trouxe uma tirinha. Vocês sabem que eu adoro tirinhas. E aqui a gente tem o Calvin e o Haroldo conversando. E o Calvin diz, pena que o mundo vai acabar em breve. E o Haroldo responde, como é que é? O Calvin fala, o cometa Halley. Cometas são arautos do juízo final. E daí o Haroldo responde, não são, não. Isso é só superstição. E o Calvin diz, sério? Acho melhor eu fazer aquela redação para a escola. Aqui a gente tem o isso. A palavra isso aqui, como uma anáfora. Retomando essa ideia de que os cometas são arautos do juízo final. Então, aqui a gente tem um exemplo prático de uma anáfora. Vamos pensar agora um pouquinho sobre a nossa coesão referencial. Pensando nesses princípios que vão acontecer através da elipse e através da reiteração. O que é isso? Olhem esse exemplo. Vamos à praia no domingo. Você nos acompanha? Aqui a gente tem um processo de elipse. O que é isso? Eu vou retirar um elemento do texto, evitando que ele se repita. Como ele já foi mencionado, eu retiro ele. Olhem o exemplo de novo. Vamos à praia no domingo. Você nos acompanha? A praia. Então, esse a praia foi retirado. Aqui a gente tem um processo de elipse. E a reiteração vai ser o oposto disso. Olhem ali o nosso exemplo. Aprendizado é dedicação. Aprendizado é plantar o conhecimento todos os dias. Na reiteração, a gente tem a repetição do elemento ou uso ali de sinônimos. Então, elipse retirada, reiteração retomada. Então, são duas maneiras de fazer a nossa coesão referencial. Que outros recursos a gente tem? Pessoal, lembrando que a elipse e a reiteração são usos bem recorrentes. Eles são talvez os mais conhecidos da nossa coesão referencial. Aqui eu vou trazer para vocês outras estratégias de a gente fazer coesão também através da nossa linguagem. Primeira delas, o que a gente chama de pronominalização. Olha que nome grande. Lembra para vocês alguma coisa, né? Pronomes. É quando a gente usa pronomes. Retos, oblíquos, demonstrativos, possessivos, relativos, indefinidos ou de tratamento. Para retomar alguma coisa que já foi dita. Olhem aqui o exemplo. A gente tem uma tirinha, né? Do Garfield. E o dono dele diz, e esse é o Henry. O meu galo premiado. E o Garfield vai dizer, isso aí é um ovo. Isso, retomando o Henry. Ele, também retomando o Henry, era tão novinho. O Garfield, olha, o dono dele diz de novo, mas ele já era bonitão como o papai. E o Garfield, pensando, assim você me assusta, John. Então, ali, a pronominalização, ou seja, o uso de pronomes de todas as categorias para retomar ou para antecipar algo que vai ser dito ali. Depois, o que a gente chama de processos de sinonimia. O que é isso? Também lembra os nomes que a gente já falou. Sinonimia tem a ver com sinônimos. Ou seja, palavras que têm aí sentidos semelhantes. São os hiperônimos, os hipônimos e casos de sinonimia contextual. Lembrando que, mais adiante, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Aqui a gente tem uma tirinha onde a gente tem um sapinho ali sentado. Tem três quadrinhos. No primeiro, ele diz, perguntaram-me por que eu sou tão mal-humorada. No segundo, usei toda a minha paciência para dizer. Minha dieta de insetos. E daí, no terceiro, não tem moscas ou abelhas. Só zangões. Então, aqui a gente tem insetos. E depois a gente vai ter moscas, abelhas e zangões. A gente vai ter aí essa retomada dessa palavra através de sinônimos contextuais. Porque moscas, abelhas e zangões são insetos. Então, processo de sinônimos para fazer essa coesão referencial. Depois, o que a gente chama de nominalização. Ou seja, quando a gente utiliza um substantivo que vai retomar um significado de um verbo que já foi utilizado no texto. Olhem ali o exemplo. A gente tem o título de uma notícia. que é, radares vão fiscalizar 14 faixas de trânsito em Belém. E a notícia diz, a MUB diz que rodovia Arthur Bernardes terá radar de fiscalização. Fiscalização é um substantivo que vai retomar o verbo fiscalizar já usado aqui anteriormente. E no momento que eu uso um substantivo que é relacionado a esse verbo, eu estou linkando o meu texto. Lembra dos pontinhos que eu comentei com vocês antes que formaram aquela imagem? A mesma coisa. Eu estou botando pontos no meu texto que são interligados. E esses pontos vão fazer com que eu consiga entender o meu texto como um todo. E não como um monte de ideia jogada de qualquer maneira. Depois, uso de epítetos. Menções culturais de mundo. que é quando a gente traz no texto uma informação que normalmente funciona como uma referência de conhecimento universal. E daí aqui a gente tem nessa charge o moço chegando no céu com seu guarda-chuvinha. E o São Pedro diz para ele e pode deixar esse guarda-chuva porque ali embaixo é que é a terra da garoa. Terra da garoa é um dos nomes que a gente usa para se referir a São Paulo. Assim como o Rio de Janeiro é chamado de Cidade Maravilhosa. Como Paris é chamada de Cidade das Luzes. Como Recife é chamada de Aveneza Brasileira. Então, a gente tem aí palavras que são de uso comum. Que a gente usa no nosso dia a dia para se referir a situações, a lugares ou a pessoas. E a gente pode usar essas palavras também como maneira de linkar os nossos textos. Repetição parcial ou integral de um nome. Olhem ali no nosso título da notícia. Putin desbanca Obama na lista dos mais poderosos da Forbes. Lembrando que essa é uma notícia antiga. Ela não é atual. E a gente tem ali o presidente Vladimir Putin. Putin superou o americano Barack Obama. E agora é o homem mais poderoso do mundo. Segunda lista anual divulgada nessa quarta-feira. Aqui a gente tem no título Putin e Obama. Que são os sobrenomes que vão ser retomados aqui no uso do nome inteiro dos dois presidentes das nações. Então, aqui a gente tem, de novo, essa questão da retomada através do sobrenome ou do nome inteiro. Vamos falar um pouquinho sobre coesão sequencial? Falamos sobre coesão referencial. Agora a gente entra no âmbito da coesão sequencial. A coesão sequencial é responsável por criar as condições para a nossa progressão temática. Que é o processo através do qual um texto vai se construir. De maneira geral, a gente vai ter as flexões de tempo e o modo dos verbos e as conjunções como mecanismos responsáveis pela coesão sequencial dos textos. Esses mecanismos são usados para que as partes e as informações do texto possam ser articuladas e relacionadas. Além da progressão das partes do texto, os mecanismos de coesão sequencial contribuem para o desenvolvimento do tema. Dessa forma, o autor evita falta de coesão garantindo uma boa articulação entre as ideias e informações e argumentos no interior do texto. E, principalmente, a coerência textual. Vocês viram por que eu trabalhei ali coerência e coesão juntas? Que eu disse essa duplinha. Por que eu falei aí essa duplinha? Porque a gente vai ter as duas funcionando juntas. A coesão vai ajudar que o nosso texto possa ser coerente. Como que a gente vai fazer coesão sequencial? Através de palavras que vão servir para ir linkando ali o nosso texto. Por exemplo, palavras que dão ideia de adição, de oposição, de afirmação, de exclusão. Ou ainda, palavras que vão dar ideia de enumeração, de explicação, de conclusão, de continuação. A gente tem aí palavras ou expressões que a gente coloca ao longo do texto para que a gente possa ir formando o caminho a se percorrer com as nossas ideias. Para que elas não fiquem soltas e elas possam estar interligadas de maneira coerente. Então, a coesão vai fazer essa ligação para que a gente possa ter coerência. Para finalizar a nossa aula, eu trouxe aqui um exercício. A gente vai trabalhar ele e eu fecho a aula aqui com vocês. A gente tem um textinho que o título é Manuel Bandeira. E o nosso texto diz o seguinte. Filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi obrigado a abandonar os estudos de arquitetura por causa da tuberculose. Mas a iminência da morte não marcou de forma lúgriba e sua obra. Embora em seu humor lírico haja sempre um toque de funda melancolia. E na sua poesia, haja sempre um certo toque de morbidez, até no erotismo. Tradutor de autores como Marcel Proust e William Shakespeare, Esse nosso, Manuel, traduziu mesmo foi a nostalgia do paraíso cotidiano mal idealizado por nós brasileiros, órfãos de um país imaginário. Nossa cocanha perdida, Passárgada. Descrever seu retrato em palavras é uma tarefa impossível. Depois que ele mesmo já o fez também em versos. O que o nosso texto diz? O que a nossa questão nos pede? A coesão do texto é construída principalmente a partir da ou do. Letra A. Repetição de palavras e expressões que entrelaçam as informações apresentadas no texto. Letra B. Substituição de palavras por sinônimos, como lúgriba e morbidez, melancolia e nostalgia. Letra C. Emprego de pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Sua, seu, esse, nosso e ele. Letra D. Emprego de diversas conjunções subordinativas que articulam as orações e períodos que compõem o texto. Letra E. Emprego de expressões que indicam sequência, progressividade, como iminência sempre e depois. A nossa resposta correta aqui é o nosso uso dos pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. São eles que vão fazer com que o texto seja coeso. Eles são os pontos que a gente vai usar ao longo do texto para alincar a nossa ideia e construir essa figura, que é uma figura inteira. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Na nossa aula seguinte, a gente segue falando sobre isso, porque a gente ainda tem que falar sobre coerência, sobre intertextualidade, para que as coisas façam um pouco mais de sentido aí nos nossos textos. Espero vocês lá e partiu passar. Legenda Adriana Zanotto